Mais uma vez na cena aí, colando na montanha aí, certo, Diogo? Aí eu tô esbocado, colando na montanha, vou fazer uns corres diferentes, aí que o bagulho tá louco, certo, Diogo? Bye, Lady. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL